Oi meninas, hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Get Worry With Me, ou seja, se arrumem comigo. Fazia tempo que eu não gravava, acho que eu nunca gravei vídeo desse tipo, mas eu achei bem bacana a proposta e eu vou mostrar pra vocês alguns produtos que eu uso na pele, pro dia a dia. Agora eu tô indo fazer um passeio com a família, eu vou comprar algumas coisas, resolver algumas coisinhas, então eu preparei a maquiagem e o look pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Um beijo e vamos lá conferir. Vamos começar aplicando o corretivo nas olheiras e nas partes mais vermelhas do rosto. Agora vamos usar uma base, eu uso essa aí da Mary Kay. Eu gosto de aplicar com o pincel, porque eu acho que fica mais uniforme no rosto, mas você pode aplicar com a esponjinha, pode aplicar também com os próprios dedos. Espalhe por todo o rosto, passa um pouquinho na orelha, no queixo, no pescoço, pra ficar bem uniforme e não ficar com uma cara de que eu passei maquiagem, sabe? Agora vamos usar o pó, esse aí é o pó da MAC. Ele não é igual a um pó muito, muito pesado, ele é bem levezinho. Antes de fazer a sombra, eu gosto de aplicar uma máscara pra levantar um pouco os cílios. Essa daí é da Maybelline. Agora eu vou usar a sombra. Essa é uma sombra muito antiga da Avon, ela é líquida, então ela aplica muito bem, assim, dura bastante nos olhos. É uma sombra bem neutra, que eu vou espalhar com os dedos, dá pra usar pra ir no cineminha, pra ir no trabalho, e enfim, ela é bem neutra mesmo, só pra dar, assim, um tchã, um olhar, sabe? Agora eu vou usar uma parede de 120 cores da Manny, eu vou usar os tons neutros dela, eu tô usando um marrom, só pra esfumar o cantinho dos olhos. Essa sombra aí eu uso pra passar rente a sobrancelha, ela tem um begezinho, sem brilho nenhum. Ah, e essa sombra é maravilhosa, é um creme, e eu uso com um ponto de luz no olho, pra abrir aquele olhar, tirar aquela carinha de sono, se você acordou muito cedo... Agora vamos usar um pó bronzeador. Eu adoro, porque fica com um arzinho assim, eu estou bronzeada, eu fui na praia, creme do verão, sabe? Eu exagero bastante no pó bronzeador, porque eu não uso blush, então eu adoro. O contorno da minha sobrancelha eu vou fazer com sombra, eu não uso lápis na sobrancelha, porque tem um risco de cair os pelos e tudo mais, eu acho sombra mais seguro. Então eu uso o marronzinho na sobrancelha. E agora vamos aplicar a máscara de cílio. Essa máscara era muito barata, só que ela é maravilhosa. Pra finalizar, vamos passar um lápis de olhos preto, eu uso, mas pode ser um marrom, um branquinho, um ponto de luz. E um delineado. Pode fazer um delineado gatinho, mas eu não gosto muito, eu fiz um bem discreto. E pra finalizar, eu vou passar esse gloss, ele é da Capricho. Ele não é um gloss que dura horrores, mas eu acho a cor dele bem neutra, bem bonita. Mas sabe, né? Tem que ficar retocando sempre. Borrou? E essa foi a maquiagem. Agora o cabelo. Eu gosto de cabelo solto, tá? Então eu só usei uma presilinha no lado. Como eu não sei fazer trança, eu usei a presilinha. A melhor parte é escolher a roupa. Eu sou super indecisa em escolher minhas roupas. Eu nunca sei o que vestir, posso ter milhões de roupas, eu não sei. Acessórios. Eu sou apaixonada, então eu escolhi um colar junto com um look. Usei uma blusinha. Esse look, ele é todo da gata bacana. E eu usei uma sainha Fit & Flair. Isso é super na moda. E a minha sandália de franja, que eu ganhei de Natal, linda. E super confortável, gente. Se gostou do vídeo, não esqueça de avaliar clicando no joinha, que eu vou adorar ter um monte de gostei no vídeo. E também se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E agora a gente vai voltar com uma rotina de muitos, muitos vídeos legais, muitas novidades, vlog, enfim. Então é isso. Obrigada por me acompanharem. Fiquem com Deus e até a próxima, viu? Um beijo e tchau, tchau.